Música Bem vindos ao Mais Chocado para a Especial No episódio de hoje eu vou falar sobre as últimas edições Das 4 que foram prometidas Que a Mythos prometeu lançar Do Nathan Never Eu já fiz vários vídeos Vocês que estão acompanhando sabem Que a Mythos trouxe 4 personagens de volta Depois de muito tempo fora do catálogo Dela mesma Nathan Never foi a primeira vez Na verdade no catálogo da Mythos E a ideia Esse ano de 2018 Foi trazer 4 edições Ver se vendia Se não vendia, abandonava Se vendia, dava continuidade Dylan Dogg e Martin Mister estão muito bem Nathan Never e Nick Ryder Não foram Não tiveram uma venda tão legal Mas mesmo assim Foi estar planejado Pelo menos para o ano que vem Mais uma chance Para continuar todas essas 4 séries Com possibilidade de entrar mais coisas Então eu não sei exatamente o que vai entrar E estou super curioso e tal Mas hoje eu quero falar sobre as duas últimas edições de Nathan Never Que é a edição 3 e 4 Que vão ter justamente as edições 11 e 12 do personagem As edições 11 e 12 que foram lançadas na Itália em 92 E é uma publicação que a Mythos Ela está trazendo de forma bem respeitosa No sentido de cronologia A editora Globo tinha publicado aqui no Brasil No início dos anos 90 As 8 primeiras edições Aí a Mythos 20 anos depois Mais de 20 anos depois Resolve retomar o personagem Embora ele tenha aparecido Em edições pequenininhas Em histórias pequenininhas E principalmente na edição Da Ediouro Do início dos anos 2000 Mas a edição Da Ediouro Era um arco Já para o número 17, 18 Alguma coisa assim Eu não lembro direito Mas enfim Sem mais enrolação A Mythos resolveu trazer Retomar a publicação Da mesma época E eu acho que foi Pelo menos na questão do Nathan Never Foi uma escolha interessante Porque existe uma Um desenvolvimento De personagem Bem Bem focado na cronologia Do Nathan Never Diferente De outros personagens Que são mais soltos Por assim dizer Então eu estou gostando Espero que As pessoas Se empolguem E comprem Principalmente na pré-venda Eu sei que o preço é alto Eu também não gosto Na verdade eu estou Até demorei um pouco Para falar sobre as edições Porque eu sempre espero Numa promoção Mas ainda assim Espero que venda bastante Porque eu queria Que o personagem Continuasse A ser lançado Aqui no Brasil As edições 11 e 12 Italianas Chamada Fuzileiro do espaço E a última batalha Elas compreendem Uma história só Aqui a gente tem Os roteiros Do Antônio Serra E a arte Do Roberto Angelis E na história A gente vai ver Uma investigação O Nathan Never Ele vai entrar Como um agente infiltrado De uma organização De treinamento militar Que faz treinamento Para soldados Que vão trabalhar Na parte externa da terra Em gravidade zero Como a maioria das revistas Da Bonelli E especialmente Nathan Never A gente tem várias referências Ao cinema A literatura Nathan Never Faz uma referência direta A ficção científica E aqui nesse caso Fuzileiros do espaço Está fazendo Está falando diretamente De Starship Troopers Que aqui no Brasil Foi traduzido como Tropas Estelares Um livro de 59 Do Robert Heinen Daqueles insetos gigantes Que atacam a terra Não acontece isso Não tem insetos gigantes Atacando a terra Mas tem fuzileiros espaciais Em treinamento Além disso Outras referências São colocadas A gente tem Referências A animação japonesa Gundam Ao filme de aliens A Star Trek E muitas outras mais Bem Como eu disse Tudo começa Com a morte De um dos cadetes Ele está em treinamento Num treinamento De Em realidade virtual Em gravidade zero É uma coisa Hiper tecnológica Os soldados Eles utilizam Esses trajes Pressurizados E de proteção Que amplifica A força deles E Nas primeiras páginas A gente vê Que o soldado Ele fica Ele tem Meio que surta E Pratica Basicamente Um suicídio Mesmo que talvez Tenha sido sem querer Esse estranho suicídio Vai provocar Uma investigação A pedido Da mãe Do soldado Que morreu E aí o Nathan Ever Vai entrar Nessa academia militar Como um agente Infiltrado Para tentar descobrir O que aconteceu Bem A gente tem várias Suposições Que podem ir Desde descaso Abuso Ou mesmo Um assassinato Simples E claro Que iria se desenvolver No meio Da Da investigação Tem coisas estranhas Realmente O Nathan Ever Vai Se embrenhando Nesse Nesse grupo E descobrindo Algumas coisas Que não estão certas Tipo Existe um destacamento Um grupo De soldados Em treinamento Que é muito superior Fisicamente A qualquer outro grupo E essa discrepância Causa Desconfiança Do personagem Bem Mas em poucos diálogos A gente vai ver Que a motivação Desses Acontecimentos Trágicos Que vão Se somando No decorrer Da história Tem uma Tem uma questão Muito simples Que é a xenofobia A capitã Desse super grupo Que é a capitã Susan Connery O grupo de treinamento Um O mais Poderoso E o que está sempre O primeiro da turma Nessa academia Ela é Extremamente Xenófoba 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 Alienígena Ela Nesse mundo Do Nathan Nebra A gente está No futuro Onde A terra Passou por Vários problemas E uma das Soluções Que ela encontrou Foi Produzir comida Fora Do planeta Terra Gerações De colonos Estão vivendo Fora Do planeta Trazendo E fazendo Produzindo Essa alimentação E isso gera Na capitã Susan Connery Uma certa Xenofobia No sentido Que Como outras gerações Já estão nascendo Fora Do planeta Terra Elas Provavelmente Vão começar A querer Independência E Com seu Poder Militar Todo O poderio Militar Dessa Dessa época Está concentrado No espaço Então Como eles têm Poder militar Eles vão Vim E atacar A terra E escravizar A terra É uma forma Bem estranha De Xenofobia Que nasce Nessa personagem E para evitar Que isso aconteça Ela começa A criar Subterfúgios E Formas Do seu grupo Se destacar E quem sabe Até fazer Uma Uma revolução Ou então Um golpe Militar Nos militares E no poder Central da terra Um desenvolvimento Interessante Mas eu acho Que dessa vez Os autores Eles exageraram Um pouquinho Nas Nas consequências É um É um grupo Pequeno São seis pessoas Seis militares Que está certo Que o discurso De ódio Pode Chamar mais pessoas Para acrescentar Esse grupo A gente vê isso Acontecendo Nesses últimos meses De uma forma Bem clara Que discursos De ódio De ódio Chamam pessoas Mas nesse caso A gente está vendo Uma coisa Bem localizada Então não sei Se ia desenvolver Para tanto De uma forma Tão rápida Mas ainda que Esse plano Seja um tanto Quanto megalomaníaco Para a estrutura Que foi apresentada A história Se desenvolve De uma forma Bem legal Ela se passa Em duas edições Então são Quase 200 páginas De investigação Uma investigação Pontual A gente acompanha Nathan Ever Se aclimatando E entendendo Tudo que está acontecendo Em torno dele Até que as coisas Começam a Andar Ou a correr Super rápido E correndo Inclusive O personagem principal Correndo risco de vida Eu acho interessante Pontuar Que a gente tem Duas referências Internas Dentro da Cronologia Do Nathan Ever Um É a base mineradora Ártico 3 Que apareceu Em Nathan Ever 6 Lá o personagem O protagonista Ele está investigando Uma Uma droga Tipo uma Meta Uma super Anfetamina Que dava Super poderes Para as pessoas Que utilizavam Mas também Causavam mutação Uma mutação Que poderia matar Ou trazer Transformações Grandes Para as pessoas E a outra referência É de uma história Inédita No Brasil A personagem Susan Connery Ela reaparece Em Nathan Ever 76 e 77 Então Espero que A Mythos Ela continue Por um bom tempo Ou que Se for o caso Ela pule Algumas edições E peguem histórias E publique histórias Pontuais Como essa Que a personagem Retorna Bem É isso Espero que Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo E assinem o canal Espero que tenham gostado De Nathan Ever E que ano que vem Esse personagem Tenha uma longa vida Que venham mais 4 Mais 8 E mais várias edições Que é um É uma série Bastante interessante De ficção científica Com referências A todo um universo De ficção científica Provando nessa edição Não só ocidental Como oriental também Então vou ficando por aqui Curtam, assinem, compartilhem Comentem A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos Até mais Obrigado.